Vamos fazer um calendário 2025 no Photoshop? Vou mostrar pra vocês duas maneiras como é que a gente consegue criar um calendário 2025 lá no Photoshop, um passo a passo. Fica comigo até o final, que a última vai ser mais fácil pra vocês. Quem me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo! Vamos lá criar esse calendário agora. Bora lá, pessoal! Então, eu tô com o meu Photoshop aqui aberto, eu tô utilizando o 2024, mas eu tenho certeza que vai funcionar pros outros de vocês esse primeiro modo aqui, tá? Por que eu tô falando isso? Porque ele é um scriptzinho, tá? Ele vai rodar, você vai poder escolher o 2025, 2026, vou mostrar pra vocês aqui, fica bem mais fácil. Mas antes disso, a gente tem que abrir um arquivo novo. Se vocês não abriram um arquivo novo, uma imagem, qualquer coisa aqui, ele não vai funcionar, ele vai dar um erro. Vamos vir aqui em arquivo, novo, e eu vou escolher um tamanho aqui personalizado de foto, tá? Mas vocês podem utilizar o tamanho A4, A3, o tamanho que vocês quiserem, calendário de mesa, do jeitinho que vocês preferirem, tá? Eu vou vir aqui, ó, 20 por 30, ó, tá vendo? Largura 20, altura 30 centímetros, que eu utilizo, aqui na vertical, com resolução de 300 pixel polegada, tá? Eu vou vir aqui agora em criar, e ele vai formar aqui, ó, nosso arquivo já tá, a nossa base já tá aberta aqui. Aí vocês vão vir aqui em arquivo, vem lá embaixo, script, antes de vocês abrirem o scriptzinho de vocês, vem aqui, ó, vem aqui em script, ó, gerenciador de eventos de script. Clica aqui, ativa isso aqui, ó, que o de vocês vai tá desmarcado, ativa ele aqui, e eu coloquei aqui, ó, iniciar aplicativo, tá? Pode ser em novo documento, não sei, eu sei que quando eu te ver aqui já funcionou. Então, vem aqui em concluído, pronto, agora sim, vocês vão vir lá, depois que vocês baixarem o arquivozinho, e tiver lá numa pastinha de vocês, tá? Na Explore, em qualquer lugar aí no computador. Arquivo, script, agora sim, ó, procurar. Vocês vão achar esse arquivozinho aqui, tá vendo? Que vai tá aqui, ó, calendário, ó, tá vendo? E vai vir aqui, ó, carregar. Ele vai abrir essa pastinha aqui, esse íconezinho aqui pra vocês. Eu vou colocar aqui, ó, 2025, que é o ano que eu quero criar o meu calendário, correto? Só que vocês vão ter que fazer isso aqui mês por mês. Esse aqui que eu dou um trabalhinho, mas quem gosta de criar um por um e fazer do jeitinho que vocês querem, desse jeito aqui vai ficar legal. Serve mais assim pra calendário de mesa também, né, que você fala, janeiro, pá, aí fevereiro, pá, mas vai servir todos os meses também. Ativa aqui, ó, janeiro, que é o primeiro mês que a gente vai fazer, e vou dar um ok. Ele vai chegar aqui, ó, abriu minha camadinha ali bonitinho, tá aparecendo aí pra vocês, tá aqui em cima, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho pra vocês poderem visualizar melhor aqui esse mês aqui, ó. Ele já criou lá em cima, mas nada impede vocês mexerem nele pra gente poder vir pra cá. Tudo em camada direitinha aqui separada, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é já mudar a fonte. Se vocês não gostaram dessa fonte, achou ela meio sem graça, vocês vêm aqui, ó, tá com ele selecionado na base de ferramenta aqui de texto, ó. Vem aqui, escolhe a fonte que vocês preferirem. Eu, geralmente, eu faço aqui, ó, tá vendo, vem nessa estrelinha, que eu boto ela, é, vamos dizer assim, eu favorito as minhas fontes aqui. Eu utilizo muito essa daqui, ó, Monte Serrar. E vou usar aqui, ó, a médium, tá? Que não é muito grossa, não é muito fina, mas tá boa essa aqui pra mim. Aí fica a critério de vocês. Beleza, já tá primeiro feito o primeiro passo aqui. Agora eu quero mudar isso aqui, ó, vou botar em português, ó. Ela tá em camada, tá em texto, então eu posso mexer ali o áureo que eu quiser, ó. Vou lá e boto janeiro, tá? Boto no meu idioma, 2025, tá? Pronto. Seleciono de novo aqui ele e venho aqui, ó, e boto ele no meio, ó. Pronto. Já botei ele no meio, tudo bonitinho. Eu posso aumentar aqui mais, tá vendo esses pontinhos aqui? Onde a gente pode aumentar, tipo um Ctrl T, né? Eu vou aumentar mais um pouquinho, ó, porque ele tá meio fora ali, ó. Já tá meio fora aqui da nossa basezinha, ó. E eu posso remover isso aqui também, ó. Seleciono ele e dou um backspace ali, que ele vai remover tudo. Agora aqui, ó. Eu vou chegar aqui, ó, tá vendo? Ele começa com domingo, segunda, tá? Então a gente vem aqui, ó, seleciona ele, bota em caixa alta e bota um Dzinho lá e dou um espaçozinho de quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Aí vem segunda, tá? Eu já posso até apagar isso aqui se eu quiser, ó. Vou apagar. Ó, bem, colo bem aqui na fontezinha, ó. Um, dois, três, quatro. Terça. Um, dois, três, quatro. Quarta. Um, dois, três, quatro. Quinta. Um, dois, três, quatro. Sexta. Um, dois, três, quatro. Sábado. Fechou? Pronto. Tá aqui tudo direitinho, tudo bonitinho. E vamos fazer agora o seguinte, gente. Eu quero que isso aqui, ó, ele fique em vermelho. Porque geralmente o domingo, os feriados e os calendários são em vermelho. Então eu vou clicar aqui com a ferramenta de texto ainda, ó. Selecionei e vou aqui em cima nesse quadradinho, ó. Clico nele e boto o vermelhinho, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, cinco. Botar vermelhinho também, ó. Pronto. O doze também. E aí vai, todo ele, tá? Pronto. Tá aqui tudo bonitinho. Eu já posso botar aqui no tamanho exato, ó. Diminuir aqui, né? Porque ele vai ficar mais certinho, ó. Ficou mais centralizado, mais certinho. E aí você vai vendo lá, né? Dá uma olhada lá no Google. Digitar lá calendário 2025 e ver quais são os feriados. A gente já sabe que dia primeiro aqui, ó, é um feriado, né? Então eu vou vir aqui, ó, primeiro. E já boto ele vermelhinho, ó. Pum, vermelhinho. O pai nem pode fazer isso aqui, ó. Eu vou vir nessa ferramentazinha aqui, ó. Que é a ferramenta de forma, ó. De retângulo. Eu vou fazer um quadrado aqui, mais ou menos. E vou fazer isso aqui, ó. Pode ficar do jeito que vocês acharem que tem que fazer, tá? Ele ficou verde. Eu não quero. Eu quero ele transparente. E quero a bordinha dele preta. E vou aumentar mais aqui, ó. Vou aumentar mais um pouquinho, só pra poder visualizar aqui, ó. Aqui, mais ou menos. Em dois. Vou botar lá logo dois aqui. Pronto. Em dois pixels. Já apareceu isso aqui pra mim. E volto aqui de novo, ó. E vou marcar aqui ele de novo, ó. Vou marcar até aqui fora, pra não dar problema ali, ó. Esse retângulozinho aqui, tá? Eu escolho aqui uma cor aqui que eu quero. Vou botar um azulzinho amarelinho, tá? E vou tirar, ó. Deixa eu voltar lá. Deixa eu tirar essa borda aqui que eu não quero, ó. Vem aqui e tiro a borda. Tirei a borda. Opa. Aí volto aqui na minha ferramenta de mover. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar abaixo do texto. Pra ele poder aparecer, tá? E esse janeiro aqui, eu posso colocar ele mais pra cima, ó. Volto aqui no texto, ó. Eu vou selecionar aqui no finalzinho de 2025, ó. E dou um enter. Ele já abaixa um pouquinho, tá? Vem aqui, volto. E vou lá acertar agora esse meu, ó. Vou lá no meu amarelinho, ó. Seguro o CTRL. Seleciono lá a minha camadinha amarela, ó. Ó. Selecionei ela aqui, ó. Tá selecionada. Ou posso vir por aqui também. Dou um CTRL T e aumento mais aqui, ó. Aí já tá dando efeito aqui. Já tá dando noção aqui mais ou menos no nosso calendáriozinho. E aí vocês vão fazendo isso pra fevereiro, março, abrigo, pra todos eles. Mas vamos organizar isso aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Retângulo, tá? Que é esse ali, ó. De cima. Aqui é a minha base. E aqui é o meu texto, né? Eu vou selecionar os três, ó. Shift. Selecionei os três. CTRL G. Eu vou agrupar eles, ó. E vou escrever ali, ó. Vou dar dois cliques em cima do texto, ó. Do textozinho que tá escrito agrupar. Ele vai abrir isso aqui pra mim, ó. E vou escrever lá, ó. Janeiro. Pronto. Aí com isso, já vai organizando tudo ali pra vocês. Aí vocês querendo mexer, ó. Vou dar um CTRL 0. Depois que tiver tudo organizadinho, ó. Só vir aqui mais ou menos. E vai ajeitando ali os calendários. Aí em fevereiro, a mesma coisa. Você vem aqui em arquivo, tá? Script. Procurar. Aí vocês vão vir aqui em calendário de novo. Vai botar 2025. Só que dessa vez, vocês vão colocar aqui, ó. Fevereiro. E dá OK. Aí ele vai abrir aqui. E aí vocês vão fazer aquele mesmo processo. Tudo igual aqui, tá? Pra não ter que precisar fazer isso de novo aqui. Que é esse amarelinho com quadradinho em volta. É só vocês pegarem aqui dele aqui, ó. E copiar, ó. Então, CTRL J. Seleciona os dois. CTRL J. Coloca ele pra fora aqui do nosso quadradinho de janeiro, tá? Arrasta ele pra cá. E pronto. Aí ali em cima da base ali, vocês vão fazendo de novo aqui. Tudo que tem que fazer, ó. Seleciona os três de novo. Segurei o Shift. CTRL G. E vai aqui, ó. Fevereiro. E vai, abre aqui e vai trabalhando com aqui, ó. Em cima do texto aqui. Do mesmo jeitinho que a gente fez janeiro. Vai fazendo o processo um a um até chegar a dezembro. E finalizar. Mas eu quero mostrar pra vocês a segunda parte. E eu vou deixar abaixo pra vocês aí na descrição do vídeo também. Então, vem comigo. A segunda parte é como? Eu venho aqui no Google. E você vem aqui e digita assim, ó. Calendário. Ó. Tem até aqui, ó. 2025 pra baixar, tá? Vem aqui em imagens. E vocês vão procurar aqui um calendário que seja free. Que ele deixe disponível pra você baixar. Não tem aquele problema de licença, tá? E busca aqui e procura um. Eu fiz assim, gente. Eu achei esse daqui, ó. Nesse site aqui, ó. Calendário. Tá vendo? Imagem legal. É um site bem legal. Você clica nele aqui, ó. Tá? Descobri ele hoje aqui. Sem querer, tá? E ele vai... Você vem aqui, desce, 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 desce aqui. Eu li aqui. Ele é gratuito, tá? Ele deixa você liberar aqui pra vocês. E todos os créditos aqui pra esse aqui. O imagemlegal, tá? Ponto com. Agora aqui é só vocês escolherem qual cor que vocês querem. Vai aqui, procura umzinho. Escolhe um que fique do mais a graça. Vocês podem baixar todos também se vocês quiserem, tá? Tem com fundozinho amarelo, cinzazinho claro, azul, colorido, desse jeito aqui. Qualquer um aqui vocês podem baixar, tá? Eu vou escolher um aqui, ó. Vou pegar esse rosinha aqui, ó. Se eu li esse, cliquei nele. É só fechar isso aqui que aparece, porque é gratuito. Aparece isso aqui. Aí vocês descem, descem, descem. Aí vai vir aqui, ó. Calendário 2025 editável. Topo de bolo. Download de imagem. Eu peguei aqui, ó. Download de imagem. Fiquei direto nesse daqui. Vim aqui. Selecionei a pastinha. Escolhe uma pastinha bonitinha, ó. Já viu? Já baixei esses todos aqui, ó. E salva. Bota tudo organizado, que mais tarde vocês vão gostar disso aí, tá? Vão me agradecer mais tarde. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, tá? Agora um calendário pra minha mãezinha. Que eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Vou vir aqui em arquivo, novo, tá? Como eu vou fazer papel de foto de novo, eu vou utilizar esse tamanho aqui, ó. 20 por 30. Mas eu vou colocar aqui agora. Eu vou especificar que geralmente ele é 20,3 por 30,5. Se eu não me engano. São umas margenzinhas que ele dá. E até bom que é margem de segurança, né? É geralmente esse tamanho aqui, papel de foto, tá? Vem aqui em criar e pronto. Já tá aqui o nosso arquivo mais ou menos pronto. E vamos colocar o quê? Vamos colocar o calendário aqui pra dentro. Vamos lá abrir. Vou dar dois cliques aqui nessa parte aqui de dentro do Photoshop, tá vendo? E ele vai me abrir lá onde já tá o meu calendário, tá? Só vocês viram onde está o de vocês aí. Já abri, ele tá aqui. E eu quero só os meses. Eu não quero nada daquilo ali que ele já colocou. E, claro, vem com a marca dele ali, que é o site deles aí. Todo o crédito pra ele de novo, tá, galera? Eu vou vir com a ferramenta aqui de recorte aqui, ó. De letreiro, tá? Retangular. Vou selecionar ele aqui, ó. Selecionei. Agora eu vou vir com a ferramenta mover, que é o V, é o atalho lá no teclado. Vou clicar e arrastar ele pra cá, pra dentro. Eu cliquei, arrastei, ele já veio pra cá. Vou dar um CTRL T, tá? E vou diminuir ele um pouquinho aqui, ó. E vou botar ele lá pra baixo. Vou dar dois cliques dentro, ou um ENTER, que vai dar no mesmo, tá? E vamos tá aqui, ó. Posso fechar isso aqui, não preciso mais. E já tá começando a tomar forma aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui um site bem legal. Mais uma dica dessa aí. Já mereço o like de vocês. Não esquece de deixar o like, tá? Que às vezes o pessoal vê, mas não dá o like. Isso me ajuda demais. Vou vir nesse site aqui, Microsoft Design. Ele é o quê? Uma inteligência artificial. A gente poderia procurar em qualquer outro lugar, tá? De repente no Google, ou de repente aqui no Pixabay. Mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês, tá? Aí eu posso escolher qualquer um aqui, tá vendo? Crie uma imagem personalizada, de um projeto e tal. Pode vir aqui criar avatar também. Já criei alguns avatares meus, tá? E eu vou vir escolher esse aqui, ó. Desse passarinho. E eu posso aqui aproveitar o próprio prompt que ele me dá aqui, tá? Ou eu posso criar o meu próprio, ó. Editar. Vou editar aqui. Eu vou escrever do meu jeito que eu quero aqui, ó. Eu quero, ó. E aqui vocês podem criar. Eu tava com 16 créditos, tá? Já criei... Andei fazendo algumas imagens hoje daqui. E eu vou fazer aqui, ó. Botei mais ou menos o que eu quero aqui. Vou botar gerar, tá? Ele vai gerar aqui pra mim. Ele vai demorar um pouquinho. Eu já fiz alguns avatares, tá vendo? Alguns meus aqui. Algumas e outras imagens aqui dos bichinhos pra eu poder testar como é que é ficar. E é só esperar aqui ver o que ele vai criar pra gente aqui, tá? Conforme você for gastando aqui, você só pode utilizar isso por dia. Mas aí é só você abrir outro e-mail, tá? Que você tem que se cadastrar aqui, ó. Colocar o seu gmail. E tá beleza, tá? Ó, vamos supor que... Bom, eu gostei desse aqui. Não era exatamente o que eu queria. Mas esse aqui ficou bem bonito, tá? Eu tava imaginando mais esse aqui de baixo, ó. Aquele ali de baixo. Mas eu posso utilizar esse daqui que eu gostei bastante. Eu vou clicar nele aqui, ó. E vai vir pra cá, ó. Tá vendo? Clicou aqui, criou pra mim aqui. E vou mandar baixar, ó. Vou vir baixar. Baixar de novo. E é só salvar aqui agora. Salvar. Tá? Depois que salvou, a gente volta lá no Photoshop. Vamos clicar aqui fora, ó. Vou clicar aqui, tá vendo? Eu posso clicar aqui. Eu então vim aqui em arquivo e abrir, tá? Mas eu faço assim que é mais rápido pra mim. Vou pegar esse gatinho aqui que eu criei. Que eu já tinha criado um outro. Mas eu vou preferir esse daqui, ó. Vou clicar e arrastar agora pra cá, ó. E vou vir com esse gatinho pra cá, ó. Ctrl T pra poder aumentar. Posso aumentar mais ainda aqui pra ocupar bastante aqui o nosso fundo, ó. E, ó. Já ficou bem legal, ó. Tá vendo? Vou dar dois cliques agora, ó. Ou então um Enter. E posso fechar isso aqui já, ó. Pronto. Feito isso, já tá aqui. Quase pronto o nosso calendário. E eu vim aqui, ó. Eu vou escolher aqui, ó. O texto, tá vendo? A ferramenta de texto. E vou colocar aqui, ó. Pra minha mãe saber que é um calendário de 2025, né? Agora é só você escolher a fonte que você preferir. Escolha aqui a minha fonte. A cor. Pra poder combinar com o nosso fundozinho. De repente aqui, ó. Um branquinho, ó. Um branquinho, ó. Vou botar ele bem aqui, ó. Aqui. E vou botar um contornozinho, ó. Vou vir aqui em efeitos. Tá vendo? Aqui embaixo, ó. Então dou dois cliques em cima aqui na camada do texto, ó. Dou dois cliques que vai abrir aqui, ó. Meu chanfro, intário. Tudo aquilo que a gente quiser colocar. Vou botar uma sombrazinha. Posso colocar um traçado também aqui azul, né? Pra combinar com o meu fundo ali, ó. Posso aumentar aqui. Botar um chanfro, intário. Pra dar um efeitozinho de 3D, ó. Engordar um pouquinho a letra. E tá aqui, ó. E aí vocês vão melhorando aí conforme vocês já conhecem aí. Ou se não conhece e quer ficar mais fundo aqui. Quer aprender mais sobre Photoshop. Eu super recomendo pra vocês aqui. O curso aqui do Alisson Pavlac. Tá? Dá uma olhada aí. Vou deixar aqui nos comentários. Pra ficar fixado. Dá uma olhada que tá com Black Friday aí, ó. Vocês podem parcelar isso, tá? É um curso que ele vai deixar um passo a passo pra vocês. Aqui é um curso bem completo, tá? Ele vai segurar na mão de vocês. E vai poder ensinar tudo direitinho, tá? E também tem aqui, ó. Quem já fez o curso. Tira a dúvida aqui. Dá uma olhada aqui. O pessoal aqui super elogiando ele. Tá? Ele te dá uma semana pra você testar o curso. Se você não gostou, pum, ele te devolve, tá bom? É um acesso limitado, tá? Vocês podem ver quantas vezes você quiser. Quer dizer, o curso é seu. E eu super recomendo. Dá uma conferida lá que vocês vão gostar. Voltando aqui pro nosso calendário. Já tá quase pronto aqui. Bem-vizinho, já tá pronto, né? Vocês já querendo acrescentar mais alguma coisa aqui. Não tem problema nenhum. E uma coisa que eu vou deixar pra vocês também aqui, ó. São algumas artezinhas que eu deixei aqui de Natal. Vou deixar tudo aqui pra vocês. E vocês querendo também criar um calendário de Natal. Vocês podem vir aqui e criar o calendário de vocês. Bom, acho que é isso aqui. Se vocês quiserem mudar mais alguma coisa. É só acrescentar aqui. E outra coisa que eu recomendo pra vocês, ó. Aqui na camada aqui dos meses, ó. Vocês vêm aqui em cima, ó. Na camada dos meses. Se quiser, clica nele ali duas vezes. E coloca ali, ó. Meses. Pra poder ficar direitinho. Tudo organizado, ó. Pra não ficar bagunçado aqui, ó. Escrever até errado ali. É gato. Botei grato. Pronto. Tá aqui, ó. Tudo bonitinho. E vocês querendo criar outro. É só criar a arte que eu deixei pra vocês aí. Que eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Pra vocês poderem baixar e fazer junto comigo aí um passo a passo. Agora me fala. Gostou dessa dica aí, tá? Desses dois calendários que eu deixei. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Que eu vou correr atrás e tirar a maior dúvida de vocês possível, tá? E não esquece de deixar aquele joinha. Tá bom, gente? Combinado assim? Que assim vocês vão estar me ajudando muito também. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. E valeu. Tchau, tchau.